Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator com um super desafio zigue-zague, que pra quem é antigo no canal sabe que é o desafio, o estilo desafio que o Abut mais gosta. Olha isso galera, olha o tanto de armadilha e a unidade vai descendo, vai encontrando armadilhas e no final tem um totem pra destruir, pra eliminar o super alvo. Bora lá, começando com o esqueletão, já foi o tronco cheio de espinho, já eliminou o esqueletão. Agora tem o Alma Penada, que tá correndo feito um doidão e vai conseguir vencer. Olha o que o Feral se lascou, o Alma Penada tá indo. Ah, mas tem a balista, não ia ser tão fácil assim. Nunca que o Alma Penada, essa unidade normal, ia vencer o desafio. E o Golem? E o Golem tropeçou, amigão? Caraca, então temos uma, duas, três, quatro, quatro ou cinco tipos de armadilhas. Foi lá, família de macacos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito pra chegar a 500 mil inscritos até o final do ano. Caraca, mano, o Goron já se lascou, tá rodando feito um doidão. E rapaz, tá a terceira armadilha, que é a balista, vai livrar só um. Ó, o outro tem chances, o outro tem chances de vencer. Ah, são cinco armadilhas, galera, tem essa lâmina giratória aí. Conseguiu passar, agora é só destruir o totem e liberar a super armadilha, que vai eliminar o alvo. Qual que vai ser a armadilha? Colocou, é um negócio que vem do mar, do nada. Vitória, boa, família de macacos, conseguiu vencer. Beleza, agora tá o verdão de um milhão de olhos, que já explodiu e virou pedacinhos. Beleza, essa armadilha só ativa uma vez. E temos o Bob e Bob e o Luigi. Caraca, por um milímetro, mano. Passaram pela segunda armadilha, agora a terceira armadilha passou. Não vi se a terceira armadilha atira mais de uma vez. Não atira, mano, é só uma vez. E olha só, o Bob Esponja se lascou, mas o Luigi, amigão, destruiu o totem. E vai eliminar o macacão cheio de... O que é isso, mano? Ele tá todo machucado? Caraca! Ó, Javalizão. Caraca, olha que louco. Ô, louco, ele roubou caminho. Olha só, mano, o Javalizão é esperto, hein? Javalizão roubou caminho, mas vai levar na bunda uma espetada e vai ser triturada ali. O curso pulou quase tudo também. Alguém vai conseguir, mano. O urso desmaiou e os dois... Ah, não. Só o tigre vai chegar no totem. E vai ser vitória. Caraca, olha, tá tudo enrolado e um monte de faixa, mano. O gorilão conseguiu se quebrar todo em algum desafio que passou. Eliminado. Agora temos o monte, o carinha do Roblox. Nossa, o monte se lascou, o carinha do Roblox está vivo. Temos o carinha do Avatar e temos o Pateta. Levanta a paz. Levanta a paz, eliminado. O louco, foi eliminado? Que fraquinho. Ah, mas foi jogado pro Marvel. Comida de Megalodon. O Patetão. Nossa, o Patetão conseguiu ser eliminado pelo... Pelo tronco, mano. Errou? Vamos, Avatar. Vamos representar os Avatares. Consegui. Agora é sorte. Ou não. Foi sorte. Vai ser mais uma vitória. Agora do Avatar vermelhão do joguinho Tebis. Ó, tem que tirar o chapéu dele. Eliminou e eliminou. Continuando o desafio. Agora temos o Batman. O Robin. O Batman foi lerdo o suficiente pra não ser atingido pelo tronco. O Robin foi mais lento ainda. E temos o Venom. Caraca, Robin. Se explodiu todo, hein, amigão? Tá, agora quem vai... O louco, o Venom tropeçou de besta. O louco, o Batman conseguiu... O louco, o Batman não ativou a balista. Nossa, mas foi perfurado loucamente ali. E vai chegar o Venom pra eliminar o Totem. Galera, bora pro próximo super desafio maneirão. E esse é o desafio da unidade mais rápida do mundo. E temos no final dois javalis. Então temos duas pistas. Que vai ser a disputa das duas unidades pra ver quem é a unidade mais rápida do mundo. Na verdade, quem vai ser a unidade mais rápida entre as duas, né, galera? Daí no final a gente vai ver qual unidade vai ser a mais rápida de todas. Ó, e tem surpresa aí. Vai sair bicho, vai sair mutante, vai ser muito louco. Bora conversar com essas duas criaturas modificadas. O Freddy e o Cartoon Cat. Ih, Freddy. Ó, o Cartoon Cat é rapidão, hein? Ele vai bicudando tudo. E aí, caraca, saiu a mãozinha, mano. Ó, a mãozinha caiu. Mãozinha besta. Nossa, o Freddy vai cair em cima da mãozinha. Hum, rapaz. Mas a mãozinha tá na disputa pra ver quem é mais rápido? Que esquisito. Então, a Cartoon Cat passou pela água, cuidado com os Megalodons. Vai acelerando. Enquanto isso, o Freddy tá ali, ó. Fugindo da mãozinha. Mano, vai ser vitória do Cartoon Cat, ó. Ó, mas é mais difícil quebrar essa segunda, essa terceira barreira aí, hein? E é só chegar e eliminar o Javali. E vai ser vitória do nosso Cartoon Cat. Agora temos o Super-Homem e o Hulk. Mano, é o Super-Homem que vai vencer, né? Pelo amor de Deus. O Hulk é lento pra caramba. Nossa, mas eles estão na mesma velocidade. Tá, eles vão ativar a mãozinha ao mesmo tempo. E agora é loucura. Porque eles têm que fugir da mãozinha enquanto vão passando pelos obstáculos. Às vezes vai ser decidido lá no final a hora que eles chegarem lá no Javali. Bora ver. Tá empatado. Por enquanto tá tudo empatado. E não se esqueça que esse é um react maneirão de Animal Revolt Battle Simulator. E o link dos vídeos originais estão na descrição. Mano, vai ser decidido no pulo. Vai na loucura mesmo. O Hulk tá na frente. Mas se o Super-Homem eliminar o Javali antes, é vitória do Super-Homem. Bora ver. O Hulk tem vantagem por ser maior. Ele passa mais rápido pelos desafios. Mas ele resolveu brigar com a mãozinha? O Hulk resolveu brigar com a mãozinha, manos? Ah, eu acho que tem que brigar com a mãozinha antes de chegar lá no Javali. Vitória do Hulk. Nossa, virou uma loucura. O Super-Homem passou pro lado errado e virou loucura, é. E vitória do Hulk porque o Super-Homem caiu no mar de Megalodons. Chegamos no terceiro desafio. E já vemos uma planta do Plants vs. Zumbi. Temos um Javali pendurado. E várias armadilhas muito maneironas, hein. Ó, temos uma luva de box com espinhos. Caraca, velho. Um mega triturador gigantesco. Carcharalodontosaurus, mano. Uma marretona. Esse desafio tá completo demais. Bora lá. Começando com o Azul Baba Radioativa. Porque ele é babão e ainda tem uma baba radioativa. Temos também o Verdão de um Milhão de Olhos. E temos também o Tyr. Beleza, mano. Tô torcendo pro Azul Babão Radioativo. Caraca, o tamanho daquela marreta. Nossa, o Tyr. Conseguiu já. Nossa, levou na cabeça. Mano, essa luva de box é muito potente. Que isso? A luva de box é demais, galera. Não vai ter como passar, não. Poucas unidades vão vencer esse desafio. Bora ver se os gorilas normais vão ter chance de vencer. Tá, essa primeira parte foi fácil. Todos praticamente passaram. Agora temos a marreta que joga. Ah, não é cacharalodontosaurus, não, mano. Eu não sei qual dinossauro que é esse, não. Então, comente aqui embaixo nos comentários qual o nome desse dinossauro diferentão aí. Ó, os dois macacos mais fraquinhos conseguiram passar. Mas não tem como passar pela luva de box, mas... Que isso? Tá, ó. Esse foi muito sortudo. Ih, levou. Levou nas costas. Rebentou tudo. Se lascou. Tá vivo! Esse merece vencer. Esse merece muito vencer. Ah, não acredito nisso. Como assim, mano? Ele joga uma bomba de plantar. Agora temos o Bob e Bob. Ele acabou de passar pela primeira armadilha. Daí temos o Luigi, que passou também. E temos o Monty, que passou também. O legal dessas unidades é modificadas, assim, pelo jogo, né? Que são lotados desses negocinhos que se explodir, mano. Buga o jogo e vira uma mega de uma explosão. Igual agora. Olha isso, galera. Esses modificados pelo jogo são demais. A explosão é muito mais legal que a explosão dos modificados fora do jogo. Ó, pássaro do terror, que é um pássaro pré-histórico. E não é modificado. Parece modificado, mas não é. Nossa, mano. Tá, levanta aí. Ninguém venceu o desafio até agora. Vocês têm ideia disso? E eu só paro o desafio quando tem uma vitória. Pelo menos uma vitória. Se não tiver uma vitória, eu vou até o final. Ó, é a chance. Ah, mas já ele foi espetado. Ih, rapaz. Não deu bom. Ó, o pássaro do terror sozinho, ele tem que ter muita sorte. Ele precisa ter muita sorte, porque tem... Ah, ele vai chegar. Eu não acredito nisso. O que ele fez? Que loucura. Ô, louco. Ah, mano. Não foi vitória. Bora lá, então, amigões. Criolofossauro, Deynixus, Velociraptor e Carnotauro. Mano, o Deynixus tem... Ah, não acredito nisso. Eu ia falar que ele tinha chance. Tá, o Velociraptor, ele é muito pequeno. Eu acho que ele não tem chance. Vai levantar... Ah, não tem. Se lascou. Demogorgon, Cartoon Dog e Formigona Azulona. Todos passaram, foram bem sortudos. A Formigona Azulona tropeçou, rolou e caiu. O Demogorgon foi super azarão. E o Cartoon Dog é o único vivo, galera. Só que agora o negócio é louco. Por quê? Passou. É só acelerar, amigão. Ah, não tem como. Levo nas costas, vai ser eliminado. Eliminado, foi jogado lá pra lua. Essa é a última chance pra uma unidade vencer esse desafio que tá impossível, galera. Caraca, ó, e é só os Dino Dinos modificados e os T-Rex. Ninguém vai vencer. Caraca, esse desafio ninguém venceu porque acabou. Bora pro próximo. Galera, esse daqui é o nosso último desafio. E as unidades estão gigantes nesse desafio porque temos um, mano, um perfurador gigantesco. Que isso? Ó, já meteram aí um elefante gigantesco que ficou preso e vai ser esmagado e perfurado. Caraca, doa ação desse monstro, mano. Esse monstro eu já vi uma vez, mas eu não lembro o nome dele. É algum robôzão, ó. Nossa, esmagado e eliminado. O Gray, ó. Vai rolar uma explosãozona. Vai rolar uma mega de uma explosão, vai ser... Matou o porco. Se matar o porco é vitória. Ah, matou o porco, mas foi eliminado. Então não foi vitória, não. Luigi, galera, seguinte, comente a nossa palavra secreta. A nossa palavra secreta é super esmagador. Super esmagador é a nossa palavra secreta. Luigi esmagado. Agora vem o urso polar. Caraca, não vai ter nem graça. Pô, ninguém vai vencer esse desafio, mano. Um flagelo gigantesco consegue? Não consegue porque eles ficam presos, ó. Esmagado. Nossa, mano, esse dinossauro é demais. Ele merece vencer. Que baita dinossauro é esse, ah. Cara, eu não acredito nisso. Ninguém vai vencer. Pateta, você vai vencer, amigão? Vamos, Pateta. Vamos, Pateta. Não tem como, galera. Tigre. Mano, só se a unidade conseguir pular até o porcão ali. Anquilossauro. O dinossauro com o rabo marreta. Não conseguiu também. Mano, esse dinossauro é demais. Ele é lindo demais, mano. Nossa, olha que legal. Caraca, não conseguiu vencer. Caramba. Galera, seguinte. Zero vitórias nesse desafio. Hoje tivemos quatro desafios. E apenas dois tiveram vitória. Os outros dois não tiveram vitória. Que isso? Esses desafios tão difíceis pra caramba. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo, Baleirão. Deixa o like. Se inscreva no canal. Bora chegar a 500 mil inscritos. Galera, tá chegando. Bora chegar a 500 mil inscritos. Esse é o Lava Golem. E o próximo vai ser o nosso último participante. Que vai ser... Uau! O Guaquiossauro. Meu dinossauro herbívoro favorito gigantesco. Galera, se inscreve no canal. Não esqueça de assistir. Aquele abraço. Valeu e... Tchau! 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 Tchau!